A Comissão de Juventude Católica Arquidiocese Edilhe Kako Jukat Haneçam a Comissão de Beforma Os Diocese Edilhe O objetivo é atuar o livro foi ensaio a sida e direta a formação de integrado especialmente a vida espiritual, moral, cultural e não humana Além de nej, Kako Jukat Mos e a Centro Formação nebe oferece a formação sida-hanessan formação interna na formação externa da formação sida-sida que se cada parroquia nebe pertence a edilhe o césar Edilhe Nian O título de formação sida-sida lhe o se aumenta a formação sida-sida no conhecimento e a área Oi Oin O se parte a formação interna Nian que facilita o curso da formação sida-sida-hanessan curso computador no curso Lian Inglês nebe-ra-ru se loram segunda-feira to loram sexta-feira no e loram sábado se realiza a formação cona-ba-vida espiritual Nian ba-fu-insaia-sida no moce loram domingo foca-taquese balabaric no fu-insaia-sida e a formação externa Nian makareliu ba-programa sida-ba-figuraria no parroquia sida nebe-pertence-ba-arquidiocese Edilhe Nian a atividade ba-programa externa Nian makane-san oração, formação, animação, noação cada tinang programa externa Nian realiza e a cada parroquia sida nebe-pertence-ba-diocese Edilhe tu ir sida neplano nebe-iha-ona atividade refere halau tinang ida dala ida mai be belem-os-pa-ingira-parroquia sida precisa do fu-formação sida-mos-bele-ba-arquidiocese Edilhe Nian e a cada parroquia sida-mos-bele-ba-arquidiocese Edilhe Nian fundamentada nas unidades lemos-e-arquidiocese Edilhe e a iniciativa DIAC anteriormente tinha ingressa Timor-Leste neha-reba-historia-tolo timor português timor indonesia no timor independência anteriormente comissão de nato hari uen-hira-re-missionar-esira-re-dia-prezência nebe-marca-ma-i-ha-historia-timor-leste hau-sil-i-fau noi-kos-mai e a timor-leste celebra há 500 anos até a data então manifestação da fé pública foi oportunidade lhe 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 o amo-papa João João Paulo II e minha presença-i-ha 1989 e a TAC e foi uma inspiração de uma nova jovem Círia, que é o que a gente tem mais no mundo da Roma. Então, nós temos uma preocupação e uma igreja, porque nós temos que fazer o fundamento da vida, e que nós temos que acumular jovens Círias e que nós morreram. Durante nós sempre houve dificuldades, mas nós temos que fazer uma nova roma que é centro, onde ultrapassa a dificuldade de Círia Roto, e que estamos no futuro, onde continuamos a ride-se em toda a universidade. Baseada na formação externa em Nianne, o objetivo é dar o ensaio a Sira, onde se apresenta a igreja, o ensaio para conhecer a Sira e a Alolós, também jovem, mas igreja, não igreja, mas jovem. A Sira é a Sira e a Alolós, o ensaio a Arquidiocese de Linian, e depois a animação, além da formação, começamos a animação com a Sira, a Alolós Festival Fosca Haxolok, e depois a Sira, começamos a ter tema de ecologia, como o Papa, a carta é a Laudato Si, a domínio comum. Então, começamos a transformação de ecologia, onde a Kudaiwan, a Sira é a parroquia, depois da formação, depois da oração, a Comissão Sira Tufila, a alolação concreta e ecologia, de uma comissão católica, a Sira e a parroquia. O assunto interno, o programa interno, continua a Fili-Fali, e o programa de Zuri-Lian, e a Kudjuka de Inha Tempo, a Fili-Fali é 2021, maito é 2024, até data. No programa, o programa interno, o programa interno, o programa de formação, oração, animação e ação. E o programa interno, e o programa interno, o conhecimento, o formação iniã, o pensamento, o curso, facilitando cursos para a fin muito organizer, segunda, sexta, e o sábado, concluindo a formação espiritual, formação moral espiritual. E a formação, o cursoでは, e o meillä, o curso, o computador, o curso, a língua inglesa, Antes não era a língua portuguesa, mas não era a condição, então eu continuaria a ler os cursos de língua inglesa no meu computador. Foi o ensaio da Comissão de Juventude Católica Arquidiocese Dili e a momento de celebração aniversário da Comissão de Juventude Católica Arquidiocese Dili. A sua formação foi feito pela Comissão de Juventude Católica Arquidiocese Dili e a sua formação. A nossa formação foi aprendida ao nosso nosso grupo. A gente tem que participar de uma série de livros que aprendem. A nossa formação é um grupo que aprende a formação. referência. Nós temos que desenvolver programas de igreja. Nós temos que desenvolver programas de igreja.